O Gercalhofe! Olha, olha, olha! Toma lá! Olha outra! Olha outra! Assim não! É que me faz uma melhor engolta! Para cima! Toma lá outra! Mas afinal, o que é que se passa aqui? Para lá, sossegadinho! Não sabes que estas bolas são? São bolas mágicas! É com estas bolas que eu vejo se os meninos estão a tocar bem ou mal! Partem-me as bolas, pois como é que é? Como é que eu vejo? Vamos lá a trabalhar! E as prendas? Está tudo aqui espalhado! Olha, está linda! Isto aí é uma prenda frágil! Se calhar até se partiu! Olha, se partiu, quem vais ter que arranjar és tu! Com aquela cola mágica! Vamos lá a colocar uma fita! Ajuda ao que ele é pequenino! Olha, não mexas! Olha! Para quieto com isso! Isto é a minha campainha! Essa só se pode tocar mesmo na noite de Natal! Olha a conversa! Olha cá aí! Natal, desculpa com essa imensa desculpa! Ouve! Ajuda aqui assim! Porque ele é pequenino! Ajuda a pôr as fitas lá para cima! Vá! Põe lá a fita! Isso é fácil! Primeiro começamos pela fita, não é? Pois! Primeiro põem a fita! E começas sempre a fazer fita também! Pronto! Sempre a fazer fita! Vá! Vá! Ah! Que giro esta Natal! É muito bonita! Olha! E tens aqui mais fitas deste lado! Ajuda-o também aí assim a levantar a fita! Deixa estar! Vá! Está aqui outra! Olha! Meta esta bola aqui no conflito! Olha! Ai! Enrola esta! Uuuuh! Com juízo! Olha que vocês este ano também não têm prenda! Olha que linda que fica aqui esta! Maravilhosa! Uma fitinha! Exatamente! Tão bonita esta fita! Parece a distensão do Sr. Presidente da República! Ah! Verdade! Vinha a brilhar! Agora! Agora vão pôr as bolas! Uma bola aqui! Outra é a coar! Tarararatã! Tarararatã! Tararatã! 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 Viva duas branquinhas! Paranda que o sonho! Que lindas brindinhas! Oi! 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 Oi!